Fala Brasil, e aí? Tá curtindo o meu canal? Já pediu a família toda para se inscrever no canal do YouTube da Elisângela Salaroli Oficial? Então, eu sempre tô mostrando aqui um pouco do meu dia-a-dia, do meu cotidiano, o que que eu faço nos bastidores das gravações, o que que eu faço no rádio. E eu também quero mostrar meus parceiros, que estão sempre me ajudando, me apoiando. E ó, ó, me deixando mais gata de Cristo, tá vendo essa blusa? Yeshua, Jesus, é de quem? É de quem? É onde eu estou aqui, ó, nessa fábrica de blusas abençoadas, que tem o brilho de Cristo. Tô falando de quem? Do meu amigo e parceiro irmão em Cristo, Silvio Maia. Aí eu tava pensando, Silvio, a gente tá numa pandemia, né? Tem sido tão difícil, braba, muita gente quebrou financeiramente. E você sabia que você pode ser um revendedor? Eu não entendi o que ele falou. Revendedor? Nas camisas Silvio Maia. Fala aí, fala aí. Elisângela, é muito simples, muito simples. Ó, entra em contato diretamente com o Silvio Maia, que sou eu. Opa, é ele, o próprio. Aqui você não fala com o Joãozinho e com o José, aqui você fala com o próprio Silvio Maia. Uau! O caminho do Silvio Maia hoje é uma referência, graças a Deus, graças a Deus, Deus nos fez essa promessa e virou bênção, virou bênção mesmo, né? Olha pra cá, pastor. É pra lá, porque tem que olhar. É pra lá que eu olho? É aqui, ó. Olha aqui. É pra onde? É pra cá? Aqui, aqui, aqui. Ai! Pastor ainda? Pastor também desfila? Não, desfilo. Desfila, é. O brilho de Cristo? O pai falou assim, meu filho, você é um desfilador. Uau, uau, central, tica central. Que parada. É uma loucura. Então, levanta aí pra mostrar essa blusa bonita. Igual do Jair Bonfinha, assim. É, o Jair me copia. O Jair me copia direto, Elisânio. Olha aqui. Me copia direto. Tem camisas para homens, assim, que querem brilho. Gente, entra em contato comigo. 21 Rio de Janeiro, 981 80 3314. Olha aí. 981 80 3314. Gente, entra em contato comigo. E, mas assim... Tô doido pra pegar o seu dinheiro. Mas, peraí. Pra ganhar dinheiro da pessoa que tá precisando, assim, reerguer... Isso. Tipo, não sei mais o que fazer. Já sei, vou vender camisas de Silvio Maia. E pra galera do meu canal, tem que ter um preço, né, Pastor? Para o revendedor... Para o revendedor, eu vou tirar 50% do valor que já existe. E para, e para o seguidor... De Salaroli. Ah, eu vou tirar 60. É, é pra glorificar de pé. Porque a camisa é minha, eu tô vendo, faz o que eu quero. Eu gostei disso, gente. Eu gostei disso, Senhor. Agora eu tô me sentindo. Gente, me dá esse cabelo, meu pai. O segredo realmente que eu tenho pra contar pra você aqui é esse. Você é careca. Você sabe que eu não gosto de homem careca. Gente, Deus abençoe você. Ó, ah, mas eu só queria comprar uma. Não tem problema. Não tem problema. É só você ir no meu site. Comprar uma não, porque aqui não dá pra comprar só uma. Cada uma é mais linda que a outra. Olha só que loucura. Aqui tem três pro preço de um, né, Pastor? Vai lá no meu site. Se você quiser comprar uma, duas ou três. SilvioMaya.com É muito simples o objetivo. É direto. SilvioMaya.com Vai lá. Quer ser um revendedor? Camisa e Silvio Maia. Eu quero o seu dinheiro. É coisa linda. E quer abençoar também, né? Meu nariz tá grande. Eu fiz prática, gente. Hum, é mesmo. Tá grande isso na nariz. Ih, mas então esse médico aí é meio pirata, né? É paraguaio. Vamos juntos. Segue a visão, Jornalá. Sararore oficial no YouTube. Sabe eu tenho dificuldade em falar Sararore? Fala Sala. Lembra da Sala. Sala Role. Nem dói, Pastor. Nem dói. Sala Role. Agora eu vou mostrar pra vocês só um pouquinho dessas camisas lindas. Mostra. Brilhantes. Igual com tudo, né? Eu quero ser curado e ajudar a curar também. Aqui ele canta. Eita, cantou. Eu quero ser curado e ajudar a curar também. Oh, Silvio, dizem que você também dança. Eu acho que era por essa parte. No final ele vai dançar. Au! Olha isso aqui, gente. Olha. Eu quero viver algo novo. Olha só que legal. Essa aqui é absurda. Essa aqui é absurda. Qual é absurda? Olha aqui. Eu quero uma dessa vermelha. Eu quero uma dessa vermelha. Eu te dei. Eu quero tudo. Eu te dei já. Não começa não. Eu quero mais. Eu quero mais. Agora olha essa aqui esclonada. Olha essa aqui em inglês. Horace. 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 Vamos para a aula dos meninos? Vamos para a aula dos meninos. Vamos nessa. Você vai comigo. Olha isso aqui, gente. Ei, estrela de Davi. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Olha esse tecido. Sente a presença do pai. Olha, gente. Tecido top. Não vou enganar, não. Olha aqui, ó. Olha esse vestido, gente. Gratidão. Olha esse. Ó. Só tem coisa top. Você pode ser revendedor disso tudo. Com 60% de desconto, hein, Silvio Maia. E para ser revendedor, quantas camisas precisa encomendar? É, 20 pecinhas. Você pode pegar vestido, pegar masculina, pegar feminina, batas. Pode pegar super batas também. Lindo, lindo, lindo. Gente, é silviomaia.com, é 21 981 80 3314. É, Elisângela Salaroli. É, bebeu. Pastor, dança aí. Que isso? A gente estava certo. E que dança é essa? Ai. Chegou o tempo da vitória. Chegou o tempo da alegria. Eu sou. Com toda a minha força. Celebrar. Chegou o tempo da vitória. Chegou. Chegou o tempo da vitória. Chegou o tempo da vitória.